Que semana, ninjas! Aqui agora vocês conferem o resumão das principais notícias do mundo dos games que rolaram na última semana. E mais polêmicas envolvendo a Sweet Baby, e desta vez, supostamente, parece que o alvo deles são os desenvolvedores de Black Mythil Kong. Novos consoles do Xbox Series foram apresentados, e o portátil da Microsoft pode ser real. O Phil Spencer veio a público e confirmou que outros games do Xbox podem aparecer no Playstation e na Nintendo. A dona da Rockstar comprou um novo estúdio famoso, e pra quem tem os computadores da Apple e gostam de jogar, os Macs agora serão capazes de rodar mais jogos. E aí, ninjas, tudo bom com vocês? Eu sou o Shin e tudo isso e muito mais é o que vocês conferem agora em mais um X News Update da semana. Então, bora pra action! Eu não sei exatamente como isso funciona, mas recentemente eu fui impactado por algo que merece nossa atenção. Visto que já se tornou bastante comum empresas como a Sweet Baby Inc. se envolverem com alguns games, e de certa forma eles acabarem descaracterizados. Principalmente por conta das pautas de inclusão. E dessa vez, rumores indicam que o alvo dela foi a Game Science, a desenvolvedora de Black Myth o Kong. Tão aqui no X Ninjas, e esse rumor surgiu por conta da postagem do Pirate Nation, esse perfil que tá aí na tela pra vocês. E caso isso venha a ser confirmado tanto pela Game Science, quanto por algum desenvolvedor que estava ali no projeto, isso certamente é algo que merece nossa atenção. Bora entender o que aconteceu. A razão pela qual a equipe de Black Myth o Kong tem sido submetida a persistentes ataques sexistas e calúnias desde o seu primeiro vídeo promocional é porque eles recusaram consistentemente orientações de politicamente correto e rejeitaram as exorbitantes taxas de orientações de milhões de dólares exigidas por algumas empresas. Na verdade, essas equipes são bastante comuns na Europa e nos Estados Unidos. Eles interferem em obras como Assassin's Creed, Dying Light 2, Stay Human e God of War, pressionando por protagonistas femininas politicamente corretas, e essas mudanças são resultados diretos da interferência e orientações de tais equipes. A equipe da Game Science recusou-se a comunicar com este grupo e rejeitaram suas interferências. Mais importante ainda, eles recusaram pagar os exorbitantes 7 milhões de dólares para receberem essas novas orientações e pautas de diversidade. E esta é a razão direta pela qual estão sendo atacados e caluniados. E algumas justificativas baseiam-se na falta de diversidade ou representatividade da equipe, o que não se alinha nos padrões de politicamente correto desses grupos. Um exemplo disso é o artigo de um grande escritor da IGN que criticou Hogwarts Legacy e recusou-se a avaliar o game ou até mesmo promovê-lo devido a sua alegação de falta de correção política. E assim, ninjas, isso é um tanto quanto delicado e complicado, mas essa publicação, ela originalmente vem lá da China por conta de um jornalista chinês, que aqui descreve bastante, com muitos detalhes, que isso veio por conta da Sweet Baby Ink, que cobrou ali os seus 7 milhões para colocar pautas de diversidade numa obra que fala sobre a cultura chinesa. E, obviamente, os chineses são muito fechados em relação a essas questões de diversidade, a menos que isso, de fato, exista na história original. O que, de certa forma, pra cá, pro Ocidente, já é muito mais aceita, principalmente pela galerinha woke. E pra quem já acompanha há algum tempo o desenvolvimento de Black Me e Phil Kong, sabe que eles foram duramente criticados por vários aspectos. Até surgiram rumores de que as pessoas não estavam recebendo e várias outras coisas. Vou tentar deixar aí alguns posts pra vocês saberem o que realmente se trata isso. Mas, ninjas, se tratando da Sweet Baby Ink, isso é muito crítico, principalmente por conta de uma das fundadoras vir a público lá na GDC falar abertamente que era necessário aterrorizar as empresas e também os donos dos estúdios pra que eles pudessem colocar pauta de diversidade e mudar, até às vezes, a história. A gente viu isso em God of War, a gente tá vendo isso em Assassin's Creed e a gente vai ver isso muito em vários outros jogos. E a postagem do que eu tô falando do vídeo em questão é este daqui, tá, ninjas? Vou deixar no primeiro comentário fixado pra vocês darem uma olhada. Mas, literalmente, uma das fundadoras simplesmente fala assim Aterrorizem os escritórios, aterrorizem os estúdios, aterrorizem se for necessário pra colocar pauta de diversidade e mudar personagem, protagonista, história, enfim, tudo que for necessário. Mas o lance, ninjas, caso vocês queiram se blindar sobre os games que a Sweet Baby Ink ali tem alguma interferência, deem uma olhada nesse perfil aqui. Sweet Baby Ink Detect literalmente é um brasileiro que criou aí uma forma de vocês identificarem jogos que possivelmente tenham pautas que sejam contrárias àquilo que você acredita. Mas, claro, quero saber a opinião de vocês a respeito dessa questão de Black Mithyukong, um dos games que possivelmente se torne o gote do ano, ter sido criticado por não ter aceitado essas pautas de inclusão. Já que a história meio que não faz sentido, é a jornada do rei macaco, em que é um macaco com várias outras criaturas antropomórficas da cultura chinesa. Quer mais diversidade do que isso? Durante a semana de eventos da Summer Game Fest 2024, tivemos o evento do Xbox Showcase. E por lá foram anunciados três novos hardwares do Xbox Series. Esses que devem chegar até o final deste ano. E pra quem ainda não tem ou quer aumentar a sua coleção, o Xbox Series X Galaxy Black agora contará com um SSD de 2TB. E essa edição será especial, oferecendo uma experiência mais rápida e poderosa na linha do Xbox, proporcionando jogos a 4K realistas e taxa de quadros suaves até 120 FPS. E claro, também contará com visuais impressionantes do DirectX Ray Tracing. Pra quem curte ser mais digital, poderá adquirir o Xbox Series X All Digital Reboot White. Esta será uma versão totalmente digital do Xbox Series X, e virá com um SSD de 1TB. Também oferecendo jogos a 4K e também a 120 FPS. Mas aqui o console terá uma aparência elegante no tom de branco. E se vocês quiserem uma versão um pouco mais compacta, temos aqui o Xbox Series S Reboot White. Versão essa que será um pouco mais capada, mas contará com um SSD de 1TB, mantendo-se como a melhor opção em termos de custo-benefício do mundo dos games. Ela oferecerá tempo de carregamentos rápidos, quick resume e gameplays de até 120 FPS. Tudo em uma estética branca sofisticada. E vale ressaltar que nenhuma dessas versões é considerada a versão Pro do console. E também não temos uma data oficial de quando esses consoles chegam aqui no Brasil. Mas assim que eu tiver mais informações, eu trago pra vocês aqui no canal, e então não deixe de se inscrever e já ativem o sininho pra receber todas as notificações. Mas claro, já deixa aqui nos comentários, vocês têm alguma das versões do console? Ficarão tentados em comprar algum desses? E mesmo após o anúncio de três novos consoles do Xbox, o Phil Spencer foi questionado sobre um portátil da marca. E parece que esse portátil pode ser uma realidade, já que a resposta dele deixou muitas pontas soltas. Tamo aqui na VGC, ninjas, e se liga só pra quem aí estava ansioso por um portátil da Microsoft, se liga na resposta que o tio Phil deu. Em março, o editor-chefe da Indocentral, Jess Corden, afirmou que a Microsoft estaria trabalhando num protótipo portátil do Xbox totalmente nativo. E em uma entrevista publicada alguns dias depois, o CEO da Microsoft discutiu que ele gostaria de ver um potencial portátil do Xbox. Phil Spencer voltou a comentar sobre o assunto durante uma entrevista logo após o Xbox Showcase, na qual ele deu maiores dicas sobre o portátil que poderia estar em desenvolvimento. Quando foi questionado que o Xbox tem construído seu negócio em torno da estratégia de estar onde os jogadores estão, seja no PC ou mais recentemente em outras plataformas de console, o que ele disse foi o seguinte, acho que deveríamos ter um dispositivo portátil também. E obviamente ele foi questionado a dar mais detalhes. E a resposta dele foi um tanto quanto evasiva. Não quero dizer nada, acho que vocês terão que contar com o Sarah Bond, nossa presidente do Xbox, que é incrível. Mas o futuro para nossos hardwares também é incrível. E estou incrivelmente animado com o trabalho que a equipe está fazendo em torno de diferentes formatos e diferentes maneiras de jogar. Hoje foi sobre jogos e mostramos alguns dos nossos consoles da nona geração, sendo o Series S e o Series X. O trabalho que estamos fazendo, mas teremos um tempo para sair e falar mais sobre plataforma. E mal poderemos esperar para trazer isso para vocês pessoalmente. E é isso ninjas, eu sei que ficou bastante vago, algumas pontas soltas, mas tudo indica que teremos um portátil da Microsoft chegando em breve. Temos a Gamescom ainda este ano e também o The Game Awards, que muito provavelmente será talvez um dos momentos que a Microsoft anuncie esse novo hardware. Mas eu quero saber a opinião de vocês, aí embaixo vocês comprariam esse suposto portátil da Microsoft? E mais uma vez a chefia da Microsoft confirmou. E o Project Latitude que a gente trouxe na semana passada possivelmente seja verdade. Se não sabe do que eu estou falando, confere o card aqui em cima depois. Estamos aqui no Adrenaline Ninjas e se liga só que Phil Spencer reafirma que mais jogos de Xbox serão multiplataforma. O Xbox apresentou muitas coisas no seu showcase realizado na última semana. E Phil Spencer depois em entrevistas falou mais sobre os games que chegarão em outras plataformas. E ele usou Doom The Dark Ages como exemplo. E afirmou que esse é um título histórico multiplataforma. Nas palavras dele. Sobre Doom é definitivamente uma daquelas franquias que tem uma história em muitos dispositivos. É uma franquia que acho que todo mundo merece jogar. Eu estava em uma reunião com o Marty, Strayton da It Software e a equipe há alguns anos. E perguntei a Marty o que ele queria fazer e ele disse que queria lançá-lo em todas as plataformas. E eu disse vamos fazer isso. Foi simples assim. E a explicação dele não parou por aí. Ele garantiu que veremos outros jogos, First Party também chegando em outras plataformas. E isso seria benefício para as franquias que eles estão criando. Nas palavras do tio Phil, nosso compromisso com os clientes do Xbox é que eles também teriam a oportunidade de comprar ou assinar os jogos. Vamos oferecer suporte ao jogo em outras telas e vocês verão mais jogos nossos em mais plataformas. E vemos isso como um benefício para as franquias que estamos construindo. Ele não falou muito a respeito dos jogos antigos, mas certamente se tivermos alguns remakes ou até mesmo remasters, certamente estes vão chegar em outros consoles. E claro, eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre essas possíveis quebras de exclusividade. E aí ninjas, estão curtindo ficarem informados sobre tudo o que rola na indústria dos games? Então, para fortalecer, já manda um shuriken nesse like. E claro, se essa é a primeira vez de vocês por aqui e estiverem curtindo esse conteúdo, já se inscrevam aqui no canal, atirem o sininho para receber todas as notificações e venham fazer parte do nosso clã Estornar um Ninja. E finalmente, depois de um tempo sem dar as caras, o Phil Spencer comentou a respeito do fechamento dos estúdios da Tango Gameworks e a Kenny Austin. Então aqui no Adrenaline Ninjas, e olha que essa resposta, ela é um tanto quanto dura, mas é a visão de um CEO, dono de uma empresa. Na mesma entrevista que Phil Spencer garantiu que jogos do Xbox continuarão chegando em outras plataformas, o chefe do Xbox comentou também sobre os fechamentos recentes de estúdios. Nas palavras dele, O fechamento de qualquer equipe é difícil. Obviamente, para os indivíduos que estão lá, é difícil para a equipe, afirmou ele. Não tenho falado publicamente sobre isso, porque agora é o momento de nós nos concentrarmos nas equipes e nos indivíduos. Obviamente, é uma decisão muito difícil para eles. E quero ter certeza de que, por meio de indenizações e outras coisas, estamos fazendo a coisa certa para cada um dos indivíduos. Continuaremos avançando, continuaremos investindo no que estamos tentando fazer com o Xbox. E construir também o melhor negócio que pudermos. No final, já disse várias vezes que preciso administrar um negócio sustentável dentro da empresa e crescer. Isso significa que, às vezes, preciso tomar decisões difíceis, que, francamente, não são decisões que adoro, mas que alguém precisa tomar. E é isso, ninjas. É com essa cara meio de... Infelizmente, acontece, é uma decisão dura, difícil, muitas pessoas sofrem, mas, infelizmente, ela precisa ser tomada. O Phil Spencer tentou ficar recluso justamente porque ele foi bastante atacado, principalmente por conta de jogos como Hi-Fi Rush terem feito um enorme sucesso e depois terem alegado que a Microsoft precisava de jogos como esse e eles irem lá e fecharem o estúdio, mesmo sabendo que um Hi-Fi Rush 2 estava sendo proposto. De qualquer forma, ninjas, comenta aí embaixo o que vocês acharam da postura do Phil Spencer de ter ficado ausente e agora simplesmente ter dado este comunicado. Se quando as empresas olhassem para os seus consumidores como a Capcom tem feito, talvez eles não estivessem passando pelos problemas que estão passando. Já que, recentemente, a Capcom fez uma enquete global e o resultado foi interessante. Estamos aqui no site oficial da Capcom em que ela fez uma enquete e o resultado, ninjas. Olha, é impressionante. Esse que é o Capcom Super Elections, que teve ali 2.500 votações, obviamente, pelo mundo todo. A gente tem aqui um resultado de sexo masculino sendo 82% e, obviamente, ali 14% feminino e outros que não quiseram se identificar. Temos aqui também um range de idade e também os países que votaram. O Brasil teve 11% de participação, o que foi bem interessante. Aí a gente tem alguns pontos aqui, ninjas. Devil May Cry teve algumas premiações. Mais uma das coisas mais loucas, ninjas, é que Dino Crisis foi o game mais desejado por vários dos jogadores. Em vários dos aspectos, a galera quer ver Dino Crisis de todas as formas. Pensa aqui, ó. Jogos top mundo e top Japão. Literalmente, Devil May Cry 5 e Dino Crisis. Mano, o que tá faltando, Capcom, pra você fazer um remake? Estilo Resident Evil Remake? Os atuais? Só que em Dino Crisis. Se liga só que Resident Evil 4 de 2023, o remake, ficou atrás do Dino Crisis, mano. Que doideira é essa? De qualquer forma, vou deixar o link desse resultado, dessa pesquisa que foi feita pela Capcom, no primeiro comentário fixado, pra vocês darem uma olhada. Ninjas, os resultados aqui são impressionantes. Tem várias descrições de pessoas, de várias partes do mundo. E isso é um ótimo indicativo do que a Capcom precisa fazer, tá? Então, assim, se vocês não estavam sabendo, fiquem cientes que novidades certamente vão chegar em breve no universo da Capcom. E claro que eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Dino Crisis 1 e 2 merecem realmente um remake ou remaster? E vamos esquecer daquele 3, porque, meu Deus, dinossauros no espaço não dá. E mais uma compra rolando na indústria dos games, e dessa vez foi a Take-Two que comprou a Gearbox Entertainment. Deu uma final Eurogamer Ninjas, e olha só que agora Duke Nuke e Borderlands fazem parte do panteão de jogos da Take-Two, a dona da Rockstar. A Take-Two Interactive adquiriu oficialmente a Gearbox Entertainment. No segmento da conclusão de um acordo de alienação com o Embracer Group. O acordo inicialmente anunciado em 28 de março de 2024 foi agora finalizado, após o cumprimento de todas as condições necessárias. Como parte do acordo, a Embracer emitiu ações para a Take-Two para liquidar o preço das compras e certas obrigações baseadas no desempenho. Essa transação envolveu na emissão total de mais de 10 milhões de cotas. O preço por ação variou em função da obrigação específica a liquidar, oscilando entre 79 e 98 moedas coreanas. Isso por ação. A aquisição agora aumentou o panteão de estúdios de desenvolvimento de jogos da Take-Two. A Gearbox Entertainment era conhecida por franquias populares como Borderlands e Duke Nuke, e espera-se que o impacto financeiro desta aquisição em ambas as empresas se reflita em um futuro relatório financeiro. E agora só resta saber se teremos, de repente, um Duke Nuke em um mundo aberto, tipo GTA. E claro que eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, quais games vocês esperam que a Take-Two solicite para que a Gearbox faça. Bora conferir outras notícias em destaques da semana. Os computadores da Apple serão capazes de rodar mais jogos, e isso foi revelado durante a WWDC 2024. A Apple anunciou melhorias significativas na compatibilidade de jogos em seus computadores Mac. A empresa disponibilizou o Game Printing Toolkit 2, para que os desenvolvedores possam fazer os seus dispositivos suportarem a quantidade maior de títulos, seja de gerações passadas ou mais recentes. A Sumo Group demitiu 15% dos seus funcionários por conta de cortes de custos, e a declaração deles foi a seguinte. Apesar da Sumo ter conseguido lidar com as dificuldades recentes que a indústria de games encarou, nós não ficamos imunes e precisamos remodelar as operações em nossas divisões para melhor navegar pelos desafios esperados para os próximos meses, que é um caminho que precisamos tomar para garantir a segurança de nossas operações no futuro. Os títulos da própria companhia incluem Suck Boy A Big Adventure, Crackdown 3 e The Texas Chainsaw Massacre. Além disso, nos últimos anos, ela também colaborou no desenvolvimento de games como Team Sonic Racing, Forza Horizon e o fenômeno Hogwarts Legacy. A From Software está celebrando uma nova conquista de Elden Ring, que vendeu mais de 25 milhões de unidades em todo o planeta. Lançado em 2022, o vencedor do jogo do ano do The Game Awards daquele período, se trata de um Souls-like que tem alcançado números cada vez maiores graças à sua nova expansão, essa que chegará em breve chamada Shadow of the Ender Tree. Rumores indicam que o Xbox vai apresentar games inéditos na Gamescom 2024. Isso vem de fontes ligadas ao Xbox, que afirma que o showcase do dia 9 foi um aperitivo, Embora tenha apresentado várias atualizações de games conhecidos e alguns projetos inéditos no showcase de junho, o Xbox ainda tem várias novidades para apresentar este ano. Segundo o Jess Corden do Windows Central, os fãs da plataforma vão poder conferir ainda mais novidades durante a Gamescom 2024. Hidetaki Miyazaki não quer que Bloodborne se perca em hardwares antigos. E sim, existe um clamor entre os PC gamers e os fãs dos jogos da From Software, que pedem por Bloodborne em outros consoles e também no PC. Em uma entrevista à PC Gamer durante a Summer Game Fest, Hidetaki Miyazaki, chefe do estúdio, já disse que isso não depende dele, já que essa é uma IP da Sony. E ele voltou a falar sobre o assunto e reforçou que não se oponha a um porte para o PC, e que também isso é algo que a equipe dele quer. E para quem curtiu ou não a Summer Game Fest 2024, fiquem sabendo que ela retornará em 2025, já que o idealizador e apresentador Jeff Keighley confirmou o próximo evento lá no seu ex. E o que ele disse foi o seguinte, temos o prazer de anunciar que a Summer Game Fest retornará a Los Angeles em junho de 2025, incluindo Play Days e um evento de demonstração transmitido ao vivo, na qual os fãs poderão participar. E juntamente com a indústria, continuaremos a construir o que vem a seguir. E essas foram as principais e mais importantes notícias sobre o mundo dos games da última semana. E aí, curtiram? Ficaram informados? Querem receber vídeos como estes todas as semanas? Então já se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações, e claro, aproveite e compartilhe este vídeo com seus amigos. E em breve, aqui no canal, vocês vão poder conferir todos os principais anúncios que rolaram durante a Summer Game Fest e outros eventos. Então não deixe de vir fazer parte da nossa comunidade. Querem apoiar ainda mais o canal? Confira a nossa área de membros aí embaixo e se torne um ninja apoiador. Link da nossa comunidade no primeiro comentário fixado, e se quiserem saber tudo o que rolou na semana passada, é só assistirem este vídeo aí. Ou se ainda não sabem o que jogar, confiram os lançamentos do mês que está recheado de games. Então vejo vocês por lá. E para vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado, fiquem em paz e até mais. Fui!